Chegamos, chegamos, que treta foi essa, Brasil? O gigante acordou, Gil, 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 Gil Ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, gente, que barra foi esse? Porque pouca pirronca acordou, mano, e foi lá tentar incomodar o Gil Ora pra que o Gil virou um leão e com uma padeira Mano, que barraco, meu Deus, digno, digno Caramba, Gil, hein, ele tava nervoso A gente falou aqui mais cedo, quem assistiu o último comentando Eu tava explicando pra vocês que o Gil não tava bem, não tava legal E o cara tá pilhado com o jogo, realmente, eu tava emocionado porque eu vi uma cena agora Das meninas, Juliette e Sara É, o Gil começou a chorar, deu uma surtada, que ia embora É, e aí foi abraçado pela Sara e pela Juliette, tá? Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso canal A gente vai dar uma rápida situada em vocês, do que que rolou agora É, pra você que vai assistir a mais de manhã, hoje de manhã, não importa É, teve o jogo da discórdia e o Gil tava bem atacado por causa daquela situação Eu falei pra vocês, quem assistiu, quem não assistiu o último comentando, vai lá assistir Pra vocês entenderem, tá? A gente explicou diretamente o que aconteceu nesse jogo da discórdia O porquê que o Gil ficou tão chateado Ele já tinha começado a falar no intervalo do jogo da discórdia Ó, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito E compartilha o link desse vídeo Ó, após isso, o Gil tava bem enfurecido já lá no intervalo do jogo da discórdia Ele falou, mandou ouvir, eu não tenho ouvido de quem tem seguidor Eu vim aqui pra falar, eu vou falar e não sei o que Beleza, Pocah disse também que não ia mais trocar a ideia com o Gil Porque eles tinham conversado e depois não se acertaram A primeira conversa foi legal Porque na casa, vários grupinhos aí, é, conversando sobre esse jogo Repercutiu muito Thaís, por exemplo, ficou muito abalada E Pocah disse que não ia mais falar com o Gil Que não ia mais se humilhar Que já tinha tido três tentativas E que o Gil não deu abertura E o Gil falava que a Pocah não tinha espaço pra ele E o Gil tinha dito que a Pocah tem raço dele E ele tinha falado isso numa conversa com o Caio Rodolfo mais cedo Ele disse, ó, eu sinto que tem coisas que ela não gosta de mim Que ela não fala, ela age por conveniência E aquilo que o Gil falou dela, meio que ficou buzinando Que Pocah age por inconveniência Que pensa nas palavras E a gente sabe que Pocah teve o mesmo coche que a Rafa Kalima, né? Só que a Pocah dorme Rafa não dormia, né? Rafa palestrava Agora Aquilo ficou matelado Tanto que a Carol tentou amenizar A Carol Pocah Ó, o Gil viu que você é uma pessoa forte Você se posiciona bem, meio que ele ficou com inveja E tá querendo falar Ela disse, não Ele não falou pra me agradar Ele falou pra tentar deneguir a minha imagem E aí ela foi de novo tirar a satisfação com o Gil Mas, povo Pra quê? O menino disse que não queria conversar com ela Mas ela disse, vem Ela foi pra cima E ele não tava afim de conversar Ele, ó, não tô afim de falar Agora eu tô não querendo ficar na minha Ela, ah, mas você falou da minha imagem Mas você falou que eu sou uma pessoa Que eu penso nas palavras Eu tentei me aproximar de você Você nunca deu espaço E ele falou que não E deu que essa conversa ficava num delay Não saia do lugar Até que chegou o momento Que ela mandou ele tomar no cu Pra quê? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Aí começou uma briga Era gente que vinha batendo daqui Era gente que vinha dali E ele falava Minha filha, eu sou homem Minha mãe me deu educação Tu acha o quê? Meu filho, o João é nordestino Vai mexer E eu adoro as gays Sabe por quê? Porque gay Eu não vejo gay muito diferente de mulher, não Nessa questão de parâmetro, tá? De bater boca Eu acho sim que gay pode falar o que quer Porque, querendo ou não Ambos são uma minoria É só um sexo mais frágil Não vamos ser hipócrita Dizer que um gay Ainda mais um gay afeminado Ele pode sim Eu adio as feministas E aí, mas ele gritou com uma mulher Vai, deixa o cara gritar Ela gritou com ele Ele pode gritar também Não que ele tenha razão na briga Briga é briga Todo mundo que briga tá errado Foda-se A gente quer entretenimento Com entretenimento, ótimo, tá? E eu não vejo mal ele levantar a voz pra ela assim Ele manda ela também tomar no cu sim Porque quando ela manda ele tomar no cu Ele vai tomar você Eu não sou filho de qualquer uma, não Eu posso trabalhar Eu posso tá sendo castelado aqui agora Mas eu não vou baixar a cabeça pra ninguém, não E tá muito certo Teve culhão sim Ele desde o começo Foi o cara que nunca teve medo ali de expor De falar o que ele achou Começou lá ali na canal com o cara Que tava todo mundo ali Cobriu o quinho entre as pernas Ainda falei no último comentado O porquê que eu acho que o Caio Não tem que ganhar um programa Porque Caio se esconde Quem vai ganhar um programa se escondendo? Mostrar a cara Porque é muito fácil Você achar tudo muito lindo Muito bonito As coisas que te incomodam Você não fala Pra não se queimar Pra não sair prejudicado aqui fora Um negócio de exemplo Acorda, mano Na vida real Você quer passar um exemplo? Se posicione Entendeu? E foi essa treta que teve Deu que no final de tudo A A Pocahronca Foi puxada pela Jaque Pelos amigos dela Os aliados dela E o Gil Pelos aliados dele No caso é a Sara A Juliette O João também foi lá Meu cabelo Até ele, cara Exausto, né Emocionalmente Caio Não queria ir embora Queria deixar o programa A Sara abraçou Não faz isso E aí Meio que tão acalmando ele Ele acabou chorando Nos braços da Sara Olha a imagem como é Nossa Chocante, né Velho Mas Foi basicamente Esse o motivo da briga O porquê dessa briga toda E a gente não podia deixar Isso pra amanhã Então já trouxemos isso agora A Madmer Vamos voltar com aquele resumão Do jeito que vocês merecem E eu adoro uma treta Porque se não for assim Mano, nem vem, tá Vou ficar por aqui, amor Beijo Tchau